Comunicado do Movimento das Forças Armadas Para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas No sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as forças armadas Tal confronto, além de desnecessário, se poderá conduzir a sérios prejuízos individuais Que enlutariam e criariam divisões entre os portugueses O que há de evitar a todo custo Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue De qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média Esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar Desnecessária